Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do assunto principal aqui, que é sobre um bug de XP que foi muito, muito, muito significativo, tá? Eu falo foi muito porque nessas últimas horas já foi corrigido, mas eu tô falando sobre isso só agora que ficou corrigido, porque realmente não foi um bug muito legal, né? Vou dizer assim, dentre as regras do jogo. Talvez sim, em algumas contas, sejam banidas por conta desse bug. Não foi um bug comum, né? Tipo, de você pegar ali nível 100 rápido, nível 150. Não, eu tô falando da galera que conseguiu o Pata ao nível 500, nível 600, nível 1000, inclusive. Teve gente que conseguiu através desse bug. Isso em poucas horas, tá ligado? Ou seja, né? Foi um bug muito crítico. E eu não falei, né, sobre ele antes, justamente porque, né, você poderia fazer, eu falar sobre o bug aqui. E realmente, em algumas contas, podem ser banidas. A gente não tem certeza ainda, porque foi um bug, né, até então, que nunca tinha acontecido antes, então a gente não sabe o que a Epic Games vai fazer em relação às contas que utilizaram esse bug aí. Mas, enfim, não envolveu somente aumento de nível, né, ganho de XP fácil, mas também como itens gratuitos. E quando eu falo de itens gratuitos, são itens de evento, né? Por exemplo, tá rolando agora o evento Rally, né, aquele evento ali que você reinicializa o amigo, né, e tudo mais. E a galera, né, através desse bug, consegue pegar os itens grátis instantaneamente do evento, né? Coisa desse tipo. Pegar itens também ali de campeonato e tudo, um negócio absurdo, tá ligado? Bom, pelo que eu entendi, né, eu não tenho certeza aí do início desse bug, mas o Leaker FNBR Intel, ele desenvolveu um bot no seu Discord, que ele pode, né, fazer tarefas automaticamente pra você, principalmente tarefas cumulativas, tá ligado? Aquelas que você ganha bastante XP, que dura basicamente a temporada inteira, e esse bot, né, que se chama ali AK47, como dá pra ver, ele também, né, pode pegar essas recompensas gratuitas aí pra você, tá ligado? Isso é num clique só, né, você vai lá no Discord, né, acessa esse bot, coloca lá sua conta e tudo mais, que você pega, de fato, essas recompensas. Por isso também, né, que talvez não seja um método totalmente seguro, né, porque você tem que logar na sua conta ali e tudo mais, eu não sei a procedência de segurança, né, se sua conta, depois de um tempo, né, pode sofrer hack, alguma coisa assim, eu acho que não, né, porque ninguém falou que realmente a conta foi hackeada, algo do tipo, né, fazendo isso, mas, né, a galera ficou muito feliz, porque muita gente usou esse bug e tudo mais, né, pegou nível 500, itens gratuitos, a galera ficou feliz, tá ligado? Mas eu tava com o pé atrás, porque realmente é uma parada muito crítica aí, que não é normal, né, a gente pegar nível tão rápido, assim, no início aí de uma temporada, então a Epic Games pode sim tomar alguma providência bem drástica, né, quanto a isso, no caso, né, banindo as contas aí, né, que usaram desse bug. Nada foi oficialmente, né, comentado pela Epic, mas olhem só o que o Licker Shine falou sobre isso, né, que é um dos leakers de mais grande credibilidade aí na comunidade. Ele escreveu aqui que a posição da Epic sobre a falha de XP ser banível ainda não tem, eles não têm certeza, né, porque ele falou que perguntou sobre isso a um funcionário da Epic Games, então nem a Epic sabe de fato, né, o que vai fazer com as contas que usaram no bug, se vai, né, dar banimento ou não. Ele comentou no final, né, faça dessa informação o que você quiser, tá ligado? Então muita gente talvez viu isso aí, né, ah, não sei se vai ser banido, vou fazer o bug, mas a gente não tem certeza que pode acontecer ainda, né, e ele falou depois ali, ó, que ele tem três opiniões sobre isso, todos são responsáveis por suas ações, obviamente, eu acredito, né, que a Epic nunca emitiu banimentos antes para situações como essa, tipo assim, né, quando ele fala isso é porque aqueles bugs que a gente descobre ali no modo criativo, que às vezes eu compartilho com vocês e tudo, nunca geralmente é passivo de banimento, tá ligado? Porque são bugs que a galera encontra ali no jogo e não são bugs muito drásticos, né, tipo, nunca vi um pessoal, né, o Pato é um nível mil, né, tão rápido como foi dessa vez, então a Epic Games nunca, né, pensou em banir contas, né, de fato ali, por conta de usar esses pequenos bugs. E ele comentou que o número de jogadores que usaram esse bug nessa falha já está nos cinco dígitos, de acordo com ele. Ele não tem certeza de quantos banimentos a Epic Games, né, está pronta para emitir. Então se passou de cinco dígitos, quer dizer que mais de dez mil pessoas, né, já usaram desse bug aí, o que é muita gente. Então realmente, não sei se a Epic Games vai banir essas contas, porque é muita gente, tá ligado? Vamos ver o que vai acontecer, rapaziada. Eu, né, tipo, eu tinha visto esse bug já, mas eu não me atrevi a usar isso, porque realmente é uma parada que você corre muito risco, né. Nunca aconteceu um bug como esse da gente upar tão rápido, pegar itens gratuitos ali sem fazer as tarefas, um bot fazendo tudo automático. Vamos ver o que vai acontecer. Saiba que se você, né, fez esse bug, se você ficou sabendo de alguém que fez, realmente pode ter a conta banida, né, pode ter a conta sendo penalizada daqui a algum tempo, né. Porque até então, pelo que eu saiba, nunca tinha acontecido um bug, né, tão grande como esse que aconteceu aí nas últimas horas, tá. Mas enfim, se tiver alguma informação, né, sobre isso mais pra frente, eu vou estar atualizando você por aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né. Se a galera que usou ali não for banida, não tiver nenhuma penalidade, né, é bom pra eles, mas, né, eu tô aqui feliz, não fiz nada, então eu tô com a minha conta segura, tá ligado? Vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa história toda aí. Mudando agora de assunto, eu quero falar uma parada muito da hora, que a Epic Games finalmente, né, resolveu os bugs do PC, né, tá travando ali tudo. A Epic tinha comentado ontem, né, que eles lançaram um patch para PC que deve corrigir a maioria dos travamentos na plataforma. E continuaremos investigando o problema, ou seja, não foi 100% corrigido, mas pelo que deu pra notar, né, 95% aí da galera que tava sofrendo com isso já não tá mais sofrendo, ou seja, é muito bom, né. Inclusive, também foi corrigido, né, junto com esse patch, o problema, né, de usar muita memória, né, usar excessivamente a memória no PC, muita gente tava sofrendo com isso também, né, pelo jeito já foi solucionado. Vamos ver, né, se a galera vai continuar reclamando. Eu, pelo menos, realmente não notei meu jogo mais travado depois disso, né, fiquei bem feliz, que pelo jeito a Epic Games resolveu, né, quase 100% aí. E outra coisa, né, que eles comentaram sobre bug, é dos desafios do rally reinicializado na tela dividida. A Epic, né, comentou que resolveu o problema que impedia jogadores de progredirem as tarefas do rally reinicializado na tela dividida. Por favor, né, note que a tarefa reinicialize ou convide um amigo não pode ser completada na tela dividida, mas as demais tarefas podem ser completadas desse modo, né, então se você tava sofrendo com isso, né, fique ciente também. E por fim, né, então o bug a respeito da skin da Sirene, que ela tinha sido desabilitada em partidas competitivas por conta de um problema, mas agora já foi solucionado, você pode, né, usar ela de novo aí em modo arena, campeonatos e tudo mais, ok? E outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês são sobre futuras mudanças no mapa. No Art Station, né, foram publicadas essas duas imagens que mostram, né, que o mapa vai mudar ao longo da temporada. Olhem só que bacana, essa imagem, né, mostra então já que o barco pirata vai estar se movendo pela ilha, isso eu achei sensacional, né, então os balões vão estar ali, né, movimentando o barco, e a gente pode ver, né, que outras construções, né, que tem balão também vão estar se movendo, né, inclusive a gente pode ver aí que o líquido cromo vai se expandir pela ilha, né, isso na verdade é uma coisa que todo mundo acho que já tava imaginando, né, mas não vai ter só o líquido cromo se expandindo, né, como também essas construções, né, de balões vão estar se movendo pelo mapa, né, então já fique ligado que essas paradas vão estar, né, acontecendo ao longo aí da temporada. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, comenta aí se você conhece alguém, né, que fez esse bug de XP, ou se você mesmo fez, né, pra ficar ligado que a Epic Games não falou nada, não sei se eles vão falar alguma coisa, mas foi um bug, né, muito crítico, acho que o maior bug da história de XP do jogo, né, que eu já vi, né, realmente a galera pegando níveis absurdos em poucas horas, vamos ver o que vai acontecer, se a galera vai ser banida ou não, se vai ter penalidade ou não, né, enfim, só o tempo dirá essa resposta aí pra gente. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem bacanas do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!